Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, 95.7 FM, nosso cantinho espiritualista, onde falamos da temática espiritual, principalmente as experiências fora do corpo, a aura, os chakras, noções de imortalidade da consciência. E aí nós vamos juntando as informações variadas dos meios espirituais e unindo de uma forma de conjunto inteligente e criativa e que esta abordagem possa ser útil para todo mundo de qualquer área, adaptando cada um ao seu jeito, sua maneira de pensar e filtrando tudo com discernimento, bom senso, pegando o que vocês acharem que é positivo para a evolução de vocês, para a espiritualidade de vocês, vão filtrando o tudinho, utiliza o bisturi do bom senso para cortar as ideias e observar o que toca para você, o que está baseado na luz e no bom senso. Precisamos fazer isso com tudo que lemos, escutamos, olhamos, principalmente com o que eu projetar de informação aqui para vocês. A verdade absoluta só Deus tem. A nossa verdade é relativa ao nível de consciência que nós temos, ao nosso nível de evolução. naturalmente que a medida que vai havendo uma expansão da consciência, os horizontes se tornam mais largos, a maneira de olhar as coisas se torna mais ampla, a maneira de entendimento vai naturalmente aprofundando. Uma coisa é o raciocínio de uma criança, outra coisa o raciocínio de um adolescente, outra coisa o raciocínio de um adulto, outra coisa é o raciocínio de um ancião e outra coisa o raciocínio de um sábio. Então, a nossa medida de percepção do universo são os nossos cinco sentidos e naturalmente que eles estão limitados às questões do plano físico. Nossa visão, audição, tato, paladar e olfato são sensores no corpo humano, que são os cinco sentidos, para a captação das informações do meio ambiente em torno de nós, porque estamos na Terra, encaixados num corpo humano para uma vivência das coisas da Terra. Então, temos cinco sensores, cinco sentidos para nos trazer a informação de fora para dentro e daí nós observarmos, aprendermos e evoluirmos dentro daquilo que nós somos, no caso, seres humanos no momento. Porém, nós somos muito mais, somos consciências espirituais temporariamente aportadas em corpos denso, estagiando aqui em vários níveis, mas nossa origem não é o útero de uma mulher e o nosso fim não é uma tumba no cemitério, nós existíamos antes do nascimento do corpo humano. E vamos continuar existindo depois que ele fenecer. O espírito não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis. Naturalmente que aquilo que nasce na Terra cresce e morre e fica na Terra, que é o corpo humano. Mas aquilo que vem de outros planos não é terrestre e, portanto, não está limitado às leis do plano terrestre. Então, após a passagem da nossa existência temporária aqui na Terra, vamos seguir pelo infinito aí sempre aprendendo, evoluindo e expandindo gradativamente o nosso nível de consciência. Eu vou trazer para vocês hoje uma série de apontamentos conscienciais extraídos do grupo dos Iniciados Extrafísicos, que é um grupo que me passa mensagens e orientações há muitos anos. Como eu já li tantos textos desse grupo aqui, eles são oriundos das tradições clássicas do Oriente Antigo e eles trabalham de uma forma universalista. Eles, em sua época de estarem encarnados aqui, conseguiram evoluir, hoje moram em outros planos e, de lá, monitoram e ajudam a todos nós que estamos aqui na senda terrestre, ainda ralando, ainda trabalhando, ainda buscando vencer a nós mesmos através da experiência aqui na Terra. Então, eles trazem o conhecimento espiritual baseado na espiritualidade clássica, perene, que não pertencia, na verdade, a nenhuma civilização antiga. Toda informação espiritual é oriunda do plano espiritual. Acontece que, ao longo das eras, determinadas civilizações se desenvolvem no tempo delas e, dentro delas, surgem contextos espirituais que ancoram aquela espiritualidade oriunda do outro plano para cá. Foi assim no Velho Egito, na Velha Grécia, na Velha China, na Velha Índia e, também, foi assim na Velha África, teve a época do Tibete, temos o conhecimento espiritual também ocidental, que vem por outras vias mais modernas, de acordo com o jeito de ser do nosso tempo, que é 2024, a informação moderna, muitas delas espalhadas de forma virtual pela internet, mas, para quem cresceu trabalhando e estudando livros, não há nada como um livro na mão, você pode, claro, pegar um conteúdo e estudar pela internet, mas um livro na mão, ele tem o toque das suas mãos, sua energia, tem o seu olhar interpenetrando de energia aquelas folhas. Um ano depois, você pega, dá uma olhada, existem anotações que você fez um ano antes, quando leu aquele livro. Então, o livro ainda é um ótimo instrumento de conhecimento, de abertura. Agora, na geração moderna, se dá muito valor ao virtual, ao eletrônico, que tem seu valor, naturalmente, mas um livro é insubstituível e cada vez menos pessoas pegam um livro para ler e acham, muitas vezes, que só o conhecimento pela área virtual é que é o real. Não, na verdade, é mais um tipo de ilusão, como todas as outras ilusões que a gente passou ou passa e ainda vamos passar na senda da experiência aqui na Terra. As luzes ilusórias do mundo não são as luzes espirituais. O conhecimento do mundo não é o conhecimento do universo. Moramos num planeta pequenininho, num sistema solar com oito planetas girando em volta, porque Plutão, que era o nono, foi rebaixado para planetóide há muitos anos. Oito planetas girando em volta do Sol, que é uma estrela de quinta grandeza. O nosso planeta é o terceiro ali girando e é pequenininho. E o nosso sistema solar é pequeno dentro da Via Láctea. E a Via Láctea é apenas mais uma de bilhões de outras galáxias. O Universo é infinito e nós moramos num pequeno ponto. Não tem como nenhum de nós saber tudo ou tentar captar a realidade universal usando somente os cinco sentidos que nós estamos utilizando no momento. Então, o meu raciocínio segue o padrão clássico dos iniciados dos velhos tempos. E era conhecimento forte, profundo, que não estava baseado em ilusões do momento, nem nos altos e baixos do que as pessoas acham naquele dado momento. Era conhecimento perene, porque sempre veio do plano espiritual, que é o mesmo conhecimento que a gente capta nas saídas do corpo, nas meditações, nos fenômenos de expansão da consciência, ou simplesmente pelo que a gente sente na câmara secreta do coração, ou o próprio entendimento que nós temos à medida que nós vamos aprofundando e estudando. O próprio discernimento da gente diz que aquilo ali está correto. E outra, a energia que a gente sente daquilo diz muita coisa. O nosso coração sente algo. Então, nós temos maneiras de discriminar as coisas, os conhecimentos que vêm, selecionar usando discernimento para poder perceber se é real ou não. Porque existem muitos discursos bonitos, muito palavreado de um monte de coisa, e você não sente energia naquilo, você não sente a espiritualidade naquilo. Dá claramente para perceber quando o teor daquilo é evolutivo, porque estimula o ser a crescer, amplia a sua consciência, lhe dá forças na jornada, e por aí você vê se aquilo está sendo útil ou não para a evolução da pessoa. No século XVI, e eu já citei esse autor muitas vezes, havia um grande iniciado na Suíça, que era médico, botânico, alquimista e ocultista, Paracelso. O Paracelso elaborou uma teoria, e olha, que ele estava vivendo no século XVI na Europa, época em que vigoravam as fogueiras da Inquisição. Ele correu risco, naturalmente, ao publicar seus livros com conteúdos, vamos dizer, esotéricos para a época. Mas os livros dele acabaram saindo e popularizaram uma expressão que era usada nos bastidores ocultistas, que é a expressão astral, que vem do latim astrum, significando estelar, uma coisa que não tem origem na Terra. A teoria do Paracelso, aliás, muito engenhosa e inteligente, dizia o seguinte, Aquilo que é oriundo da Terra, nasce, cresce e morre na Terra, ou seja, o corpo humano. Mas aquilo que não tem origem na Terra, não pode ficar e se dissolver na Terra. E da onde vem algo que não tem origem na Terra? Veio do astral. Para o Paracelso, a expressão astral não era apenas o sideral, o estelar ou o estrelado, era também o extrafísico, ou seja, tudo aquilo que não é terrestre. Então, o corpo físico nasce, cresce e morre na Terra. Nós já vivíamos antes como espíritos e um dia entramos naquele corpo, um dia nós vamos sair. Então, a nossa origem, enquanto consciências espirituais, não é o corpo humano, nunca foi. O corpo humano é um veículo de manifestação denso para estagiarmos aqui na Terra. Então, nesse sentido, físico é só o corpo, terrestre é só o corpo. O espírito, então, vindo de outro plano, ou plano astral, se assim quiser chamar, daí o Paracelso pegou a palavra astral e popularizou a expressão plano astral. Posteriormente, corpo astral, referindo-se a um corpo oriundo do plano astral e que não é terrestre. E, posteriormente, a projeção de dentro para fora deste corpo astral que estava encaixado na matéria de dentro para fora foi chamada projeção astral ou projeção do corpo astral, que foi um nome que vigorou durante muito tempo, principalmente na literatura ocultista, depois a literatura teosófica também, e depois foram surgindo os outros nomes, emancipação da alma, desprendimento espiritual, experiência fora do corpo, projeção da consciência, viagem fora do corpo e tantos outros nomes que surgiram em áreas diversas. Então, a teoria do Paracelso vai ao encontro do que eu estou falando. Aquilo que nasce, que é oriundo da Terra, nasce, cresce e morre na Terra. Nossos cinco sentidos fazem parte do corpo e eles nos dão a percepção do plano físico. Então, para que a gente possa perceber algo a mais, precisamos expandir um pouco para a percepção dos sentidos espirituais, que não são os cinco sentidos físicos, mas os sentidos que nós já tínhamos antes de descermos a Terra, os sentidos parapsíquicos, ou como seria chamado outrora os sentidos astrais, ou como durante muito tempo foi falado na parapsicologia o sexto sentido ou o sétimo sentido, que eram maneiras de falar de percepções além dos cinco sentidos, como a clarividência, a telepatia, a saída do corpo e tantos outros fenômenos parapsíquicos. Então, naturalmente, que os iniciados de antigamente estudavam toda essa temática pelo prisma extrafísico. sabiam que sua civilização, o seu templo, sua iniciação era temporário, era coisa daquele momento, porque as coisas passam e eles, então, ancoravam e registravam ali em escritos, papiros, pinturas, imagens colocadas em paredes e outras coisas para registrar, de alguma forma, na cultura deles, a ancoragem do conhecimento que nunca foi deles, sempre foi espiritual. A mesma coisa acontecia nos templos do Oriente. Haviam os registros em textos herméticos, textos iogues, textos taoístas, ilustrações, trazendo, então, essa ancoragem da espiritualidade. Então, baseado nisso, eu tirei algumas reflexões que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, compartilhar como forma de contribuição no estudo espiritual de vocês e filtra tudo que eu passar para vocês. Agora, vivemos um mundo moderno, tudo muito rápido e dentro do estudo espiritual, como eu falei num programa anterior, existe um fast food místico. As pessoas estão atrás de um monte de coisa, ritual X ou Y, iniciação essa ou aquela, graduação na oitava dimensão, as pessoas estão atrás disso. Elas não estão atrás de desenvolver a própria consciência, enfrentar os próprios defeitos, vencer a elas mesmas por dentro, buscar espiritualidade, não como doutrina, mas sim como estado de consciência dela. Muita gente transitando por sobre os temas espirituais de forma superficial, não aprofundando, porque o aprofundamento traz responsabilidade, maturidade e equilíbrio para a pessoa trabalhar. E naturalmente, qualquer pessoa com o mínimo de inteligência percebe que ninguém avança da noite para o dia, nem alcança uma expansão da consciência da noite para o dia. Tudo é gradual, é trabalho, é evolução, é esforço. A própria espiritualidade em todas as suas vertentes vem mostrando isso. caras como Jesus, Krishna, Buda, não o pessoal que vocês andam olhando na internet. Jesus, Krishna, Buda, observe o que esses caras falavam. Nenhum deles falava que você podia dar um salto e evoluir tudo de uma vez só, porque não há como fazer isso. Olha a nossa mediocridade, minha, sua, de todo mundo aqui na Terra, olha o tamaninho do nosso planeta, não sabemos quase nada. Então, na condição humana, podemos aprender um monte de coisa, mas o principal é conhecer a si mesmo. Sem isso não vai dar. Isso aí é óbvio. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência compreende isso. Agora, a pessoa pode estudar, dar um upgrade e ampliar bastante, mas isso não é o suficiente para trazer iluminação ou que ela esteja altamente evoluída, porque à medida que ela for ampliando e se auto-iluminando, ela vai perceber um monte de tranqueira dentro dela, que ela precisa trabalhar, porque a própria luz mostra isso nela. Não é que a luz vai levar ela para a oitava dimensão, sei lá onde, vai levar ela para olhar ela para dentro de si mesmo. Como é que isso não é entendido? Isso aí é conhecimento lastreado de milhares de anos de todas as tradições espirituais. A evolução não dá salto, é esforço, é paciência. Você vai trabalhando, tropeça aqui, acerta ali e sobe. E é claro que você pode acelerar o seu nível de evolução, mas acelerar o nível de evolução não significa pular a etapa. O aluno da primeira não vai pular para a quinta, o cara do primário não vai pular para a faculdade. Não, você tem estágios naturais e isso é inevitável. E a gente vai galgando dia a dia, vida a vida, esse nível em outros lugares da mesma forma. E sempre lembrando, nossa pátria de origem não é nenhum planeta, seja esse ou aquele, é o universo, é o infinito. Somos espíritos na carne, nós não temos uma terra natal, seja a terra, o Orion, Pleiades, o planeta que você achar, que você veio. Isso é só planeta, tá? Nossa origem é o infinito, uma luz maior. Nossa origem é o eterno. Então, nossa casa é o universo. E nós precisamos ampliar o nível de consciência para poder perceber. Mas primeiro, o nível de consciência aqui humano. E outra, eu vi muita gente falar de planos universais e outros planetas e não compreende o vizinho, briga com o irmão, sabe? Detesta o outro. E daí vai. E essas pessoas estão, na verdade, numa autoilusão muito grande. Seja lá quem for, não estou citando nada, eu estou falando de forma geral. Filtrem tudo. Se o que você está aprendendo espiritualmente não está te ajudando a lidar com o mal dentro de você e não está te ajudando a compreender o outro, tem algo errado com esse tipo de estudo, baseado em parâmetros de qualquer espiritualidade, de nível que a gente possa estudar. Então, eu peguei aqui alguns apontamentos que eu quero dividir com vocês. Eu me lembro que eu contei um caso aqui uma vez. Eu estava fazendo um curso e um casal de amigos meus que estaria fazendo o curso comigo, o curso era tarde, eles foram de manhã numa sessão mediúnica de psicopictografia, pintura mediúnica. Lá, eles nem eram tão conhecidos do grupo lá, um médium acopla um dos pintores extrafísicos e pinta um quadro contendo o rosto de Jesus muito bonito numa cor de vinho assim, o rosto, cabelo grande, mas o nariz bem típico ali da região do Oriente Médio. Não o nariz europeizado, não o olho azul que colocaram depois, mas alguém que viveu no Oriente Médio com seu biotipo, naturalmente. E aí, o quadro lindo, e aí quando ele pintou o quadro e esse casal adquiriu o quadro, esse espírito através do médium falou assim, leva para aquele moço que vocês estão estudando com ele. E o médium não sabia onde eles estavam indo. E aí eles foram me entregar o quadro. Quando eu abri assim a tela do quadro, veio uma rajada de energia no meu rosto, da mesma cor que estava na pintura, cor de vinho, que tradicionalmente é uma cor associada à compaixão, assim como se associa, por exemplo, o amor ao rosa, a cura ao verde, compaixão no sentido iniciático, cor de vinho. Eu então gostei muito desse quadro, levei para casa, coloquei numa moldura e coloquei na sala da minha casa. Depois eu coloquei no meu quarto de dormir, de tanto que eu gosto desse quadro. E quando ele estava na sala, uma vez eu estava me aprontando para fazer mais uma live, que era online, isso foi alguns anos antes. E aí estava para fazer a live, estava sentado, e aí eu olhei o quadro, de olhos fechados, eu concentrado, esperando entrar no ar, na live. E olhando o quadro, alguém, utilizando esse link, por eu gostar do quadro, não é o quadro que estava falando comigo, Não, alguém extrafísico jogou um bloco mental na minha mente, aproveitando aquele momento, e duas palavras ressoaram na minha mente. Respeito e luz. Tipo, cada vez que for fazer uma live, um programa, alguma coisa, uma palestra, respeito e luz. Respeito por tudo aquilo que a luz está dando de possibilidade naquele momento, e respeito a luz como a essência de tudo. E eu então recebi isso, sabe? E a partir daquele momento, sempre que eu vou fazer algo, aqui mesmo, antes do programa eu fiz isso, antes de uma palestra, um curso, eu paro e penso, respeito e luz. Sabe? Respeito pelo ideal espiritual que eu abracei, e que eu tento, de alguma forma, com minhas qualidades, e os meus defeitos também, que eu tento veicular, como ser humano, aqui na Terra. O respeito. E a luz, que sem ela eu não seria nada. Então, antes de fazer o programa hoje, eu pensei, respeito e luz, como eu sempre faço. E o que eu vou te passar agora, está baseado nesse conhecimento, que é respeito, pela espiritualidade avançada, e a luz, sem a qual nós não somos nada. E esses contextos, eram estudados antigamente, e eu estou trazendo aqui, apenas numa linguagem moderna, aqui pela rádio, em 2024, para colaborar com os estudos de vocês, quem quiser, de alguma forma, ponderar em cima disso. Tá bom? Eu anotei vários tópicos, vou começar agora, daqui a pouco o intervalo, aí na volta, eu vou continuar. Temos ainda três minutos para o intervalo? Tá bom. O primeiro desses tópicos é, não é possível, fazer chantagem com a luz. Pessoal, o ser humano, adora fazer uma chantagem com o céu, com o alto. Então, nós fazemos um monte de cenas, manhas e birras, para ver se o alto nos atende, nas nossas coisinhas egóicas por dentro. E o alto, não compactua com emoções flutuantes, nem com chantagem emocionais, mentais ou espirituais. Simplesmente, o alto não negocia com o seu ego. Isso é fato. Simplesmente, muitas das coisas, que a gente às vezes acalenta, um bloco de ilusão na nossa mente, e a gente ficar pedindo para o alto realizar nossas ilusões. Não vai dar. Não se negocia com a luz. A única coisa que a luz pede é a cabeça do ego, do estudante, numa bandeja de prata, e no seu ego indo embora. Toda arrogância, ignorância, e babaquice, que todos nós temos. Eu sou o primeiro a falar para vocês, eu também tenho. Não há nenhum ser humano que não tenha, porque, enquanto ser humano, você tem um monte de coisas a resolver, senão não estaria no planeta Terra no momento. Então, não há negociação com a luz. A única coisa que a luz pede é cresce, desperta, melhora. Agora, despertar da consciência, significa conhecer a si mesmo, e ampliar. Não significa fugir da vida, renegar a vida na Terra, tripudiar sobre o outro, que sabe menos. Não é nada disso despertar da consciência. Despertar é aumentar a compreensão, a própria lucidez, entender o plano onde você está vivendo. Aqui não é paraíso, é plano físico. Tem um monte de coisa legal, um monte de coisa complicada. Está cheio de gente boa, e cheio de gente horrorosa. É assim mesmo. Quem está reencarnado, vai aprender a viver com a dualidade. Não é negando-a. E outra, não é negando a sombra dentro de si mesmo, que você vai conseguir integrar essa sombra com a luz em você. não é reprimindo nem renegando. É transformando. Já estamos na hora do intervalo, e eu vou seguir aqui com esses tópicos na volta. Tá bom, pessoal? Daqui a pouquinho nós voltamos. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Aqui na parte técnica está o meu amigo Euri, substituindo as férias do Tomás. Vamos dar sequência aí à temática que eu comecei a falar no primeiro bloco. E eu encontrei aqui ainda agora, no intervalo do programa, o Alexandre Cumino, meu amigo de muitos anos, grande sacerdote umbanda, trabalhou muitos anos com o Rubem Saraceni. Eu fiz muitos eventos com o Alexandre em congressos, palestras variadas. É um cara ponta firme, que eu gosto muito. e ele já lançou vários livros e acabou de lançar o livro Desperte a Sua Espiritualidade Visceral. Sete Pilares para Despertar a Sua Alma, da editora Madras. O livro, gente, muito legal, ele fala do despertar espiritual, independentemente de doutrina ou religião. O livro é legal para estudantes espirituais de qualquer área. Vou repetir o título. Desperte a Sua Espiritualidade Visceral. Alexandre Cumino, editora Madras. O livro acabou de sair, você já encontra, já está distribuído. O Alê me deu de presente aqui um, depois eu vou ler com calma, já dei uma fuçada aqui. O livro tem tópicos bem legais, pessoal, sabe? Conhecer a si mesmo, o que a gente estava falando aqui, sabe? Tornar-se mestre de si mesmo, sabe? Relacionamentos com ancestrais, religião ou espiritualidade, sabe? Os tópicos que, em parte, eu estava falando aqui. Que legal, está aí a dica de mais um livro bom que acabou de sair. Bom, dando sequência aos tópicos que eu estava abordando, que são aqui ensinamentos espirituais baseados na espiritualidade clássica. E, para considerar, eu nunca fui iniciado em grupo algum aqui da Terra. Eu nunca fui, entrei num grupo, passei grau a grau, sabe? O que eu sei é oriundo das experiências fora do corpo. O que eu aprendi, estudo espiritualista, universalista, bem variado. E como eu tenho uma memória muito boa, eu vou juntando com o próprio discernimento que vai fluindo, a mediunidade desenvolvida há muitos anos em sessão de desobsessão, mas a saída do corpo com toda a possibilidade que me veio e que os mentores extrafísicos me deram por causa do trabalho que eu faço, não é por minha causa, eu aqui, Wagner. Olha, vamos dar uma experiência para o Wagner, porque ele é um cara legal. Não é nada disso. Vamos passar uma abertura para esse cara, para esse cara aprofundar, estudar e depois compartilhar, porque ele trabalha compartilhando informação. Então, eu tenho exatamente a noção do pontinho que eu ocupo no universo. Eu não sou mestre de nada. Vocês já viram eu falar isso aqui um monte de vezes. Eu sou um compartilhador de informações. Eu capto, observo e vou nos veículos onde eu posso passar informação, liberando essa informação e não imponho nada para ninguém, nem estou doutrinando ninguém. Estou compartilhando conhecimentos espirituais. Cada um pega do jeito que quiser ou não pega nada. Cada um está livre para fazer o que quiser com a própria responsabilidade de sua causa gerando seu efeito. A minha causa boa é essa que eu estou aqui e o efeito é a passagem da informação e que cada um com o seu nível de consciência possa pegar algo útil ou não. Vai de cada um e é sempre no final a soma do que nós pensamos, sentimos e que nós somos que dar a média do que realmente nós somos. E diante da espiritualidade maior, nós não somos vistos pela cor da nossa pele, pelo sexo, altura, se é magro, é gordo, alto ou baixo, se é cristão, muçulmano, judeu, espírita, espiritualista, teosofista ou nada. Simplesmente, o nosso caráter é o que revela a nós. É o que pensamos, sentimos e fazemos. Ponto. Isso está refletido na nossa energia. Nada está oculto diante da luz maior. Somos muito mais conhecidos pela luz do que por nós mesmos. Então, a gente que trabalha com a parte espiritual tem que trabalhar com responsabilidade. Isso não é uma coisa doeguinho da gente ficar jogando, não. Isso é a responsabilidade da transcrição e compartilhamento de uma informação em nome de algo maior que é muito maior do que eu, vocês e qualquer um chamado espiritualidade. Então, vamos lá. só o alto conhece o que está em cada coração. Pessoal, quem de nós conhece direito a si mesmo? E mal conhecendo a mim, como é que eu vou achar que eu conheço bem a você se eu mal conheço a mim mesmo? Então, cada ser humano, quando se mete a julgar o que o outro é ou avaliar a espiritualidade do outro, é um equívoco enorme que o ser humano mal conhece ele mesmo. Como é que ele pode analisar o que o outro é? Então, não há como mensurar a espiritualidade de ninguém, porque nós não sabemos o que se passa dentro daquela pessoa, não vivemos a vida dela, não estamos no contexto dela e, de repente, na condição dela, estaríamos fazendo a mesma coisa. Então, dentro de estudos espirituais, sabe, julgar a espiritualidade do outro ou tentar mensurar é uma ilusão, porque nós mal conhecemos a nós mesmos, não conseguimos mensurar nem a própria espiritualidade dentro da gente, deu jeito na nossa mediocridade, olha a quantidade de pensamento estranho que você tem, que eu tenho, todo mundo tem, junto com um monte de coisa legal, mas tem um monte de coisa estranha, todo mundo é assim. E outra, qualquer um de nós vai ao banheiro, então, está encarnado, você está numa condição igualzinha a de mais de 8 bilhões de espíritos no momento, encaixados na matéria. Então, só quem conhece a nós é o alto, nenhum de nós conhece a si mesmo, quanto mais avaliar se o outro está desperto ou não está, se o outro é iluminado ou não, quem sou eu para poder julgar a espiritualidade do outro? Eu mal estou sabendo lidar comigo mesmo. Vamos lá. O infinito é oriundo de uma causa infinita. Esse ensinamento é um arraso. Quando a gente fala de infinito, você pode ter uma opção materialista de olhar o infinito, o espaço sideral, sendo olhado, você fala o infinito, mas o infinito somente o material. Ah, tem bilhões, zilhões de estrelas, sabe, tudo no plano denso. Ah, tem multi-universo, tudo no plano denso. Quer dizer, pode-se falar de infinito com viés materialista, que é o infinito material. Se a gente está estudando outros campos além disso, é o infinito do infinito do infinito e isso não tem fim, por isso o nome é infinito. Se não tem fim, como é que é o fim? Só é a matéria. Então, existem outros níveis, outros campos de percepção, além dos cinco sentidos. E aí, o infinito não é somente o infinito material, mas o infinito espiritual, o infinito de outros planos. E quando eu falo infinito, eu não estou preso na noção de espaço, de três dimensões. Eu estou falando infinito no sentido daquilo que a minha mente, neste momento, relativa, não consegue abarcar nem conhecer, porque os meus cinco sentidos neste corpo finito não me dão a medida exata do universo porque os cinco sentidos estão apropriados para a percepção no plano denso aqui na matéria. Então, o que acontece? O infinito, não somente o material, mas espiritual, com multiplanos, multiversos, o que você quer pensar, não dá nem para a gente começar a raciocinar dentro do infinito usando os cinco sentidos e o raciocínio relativo de um ser humano da Terra, planeta pequenininho no espaço sideral. Então, a origem do infinito é uma causa infinita. Euri, como é que o infinito manifestado poderia ser gerado por uma causa menor do que ela própria? O infinito reflete a causa infinita que o gerou. Então, ao se falar de um poder maior que é a causa do infinito e percebendo que nem o infinito material eu entendo, quanto mais o espiritual e quem criou isso tudo, qualquer coisinha que eu falar sobre o absoluto, o supremo, é apenas um entendimento relativo de um homem da Terra que mal entende a si mesmo. Então, esse ensinamento é espetacular. O infinito tem origem numa causa infinita. Então, não dá para a gente prender, eu diria, o conceito do eterno do divino dentro de uma religião apenas de um planetinha do tamanho da Terra achar que o eterno está só ali e não está em outros lugares ou outras doutrinas. Se o criador do infinito é mais infinito ainda, não tem como compactá-lo dentro das paredes de tempo algum nem dentro da mente radical de ninguém de área alguma porque é a causa do infinito e o infinito já é muito para nós, imagina a causa do infinito. Agora, eu posso não entender isso com a minha mente mas posso sentir com o meu coração alguma coisa mas aquilo que você sente no coração não há palavras que definam, não há nenhum raciocínio que possa prender aquilo lá simplesmente é estado de consciência cada um tem o seu e quanto mais expandindo a consciência maior é a noção deste infinito e portanto quanto maior a expansão você claramente vai perceber que a vida é muito maior do que o que você sabe eu ou qualquer um. Bom, ressoa em cada partícula infinitesimal o eco do infinito. Pessoal, esse ensinamento hermético maravilhoso sabe uma pequena partícula de qualquer coisa infinitesimal sabe contém o eco do eterno porque o todo está em tudo esse é um axioma hermético clássico o todo está em tudo nada está fora do todo porque se houvesse algo fora do todo então estaria faltando um pedaço e a expressão o todo não teria sentido quando você fala o todo você não quis deixar a dúvida que está em tudo e esse é o conceito clássico hermético e quando você fala o todo não significa que está só lá em cima porque se é o todo também está embaixo está esquerda direita dentro ou fora não há nada fora do todo senão não seria mais o todo e esse é o preceito hermético clássico vamos lá quem quer mais luz que seja luz é semelhante atrás semelhante isso num nível espiritual quem quer mais luz há que ter um pouco de luz para poder ter a sintonia com a luz eu li uma pessoa que não sabe o que é ouro adianta ela minerar se ela não sabe o que é ouro quando ela descobrir se ela não sabe o que é ouro ela vai ali na peneiração dela né simplesmente descartar o ouro porque ela não sabe o que é riqueza conclusão para você conseguir achar o ouro você já tem que saber o que é ouro então havia o ditado hermético quem quer ouro que já tem um pouco de ouro dentro do próprio entendimento ora quem quer luz que já tem um pouco de luz no próprio entendimento para reconhecer o que é da luz e não ser enganado facilmente então esse conceito é legal e quando fala sintonia espiritual é num nível puramente espiritual porque um monte de gente embolou essa expressão o semelhante atrai semelhante outro dia alguém me perguntou se o semelhante atrai semelhante como é que eu atraí um oposto isso é a vida e a vida é dualidade quando você fala semelhante atrai semelhante a tua vibração vai atrair algo espiritualmente igual não é no sentido físico desse plano porque você pode estar com a vibração altíssima andar na rua e ser assaltado do jeito que as coisas estão aí você fala minha sintonia era alta porque eu atraí um assalto porque você está encarnado o Buda está andando na rua vai ali no centro da cidade vai ser assaltado né Eury do jeito que o centro da cidade ficou violento é normal agora o nível de consciência do Buda não vai cair por causa do assalto e outra o Buda entrou numa rua cheia de caco de vida ele vai cortar o pé mesmo vibrando alto uma coisa é a vibração no sentido espiritual outra coisa está encarnado sujeito a chuva frio calor e sede então as pessoas embolaram o conceito semelhante atrai semelhante é puramente espiritual energético não está se falando da vivência aqui material aqui é entropia a desorganização é muito grande em geral e qualquer coisa pode acontecer comigo ou com você você pode ser uma pessoa maravilhosa tá se você tomou álcool e vai dirigir você vai fazer besteira no tráfego porque você pode ser uma pessoa ótima mas quando você bebeu distorceu o seu sentido você vai bater aí alguém fala se ele tinha uma sintonia alta por que que ele bateu porque bebeu e isso é daqui deixa eu dar um outro exemplo eu estava no ambiente há alguns dias e chegou lá um médico que é uma pessoa excelente ajuda um monte de gente e ele é sempre dinâmico bem humorado ativo sempre me cumprimenta alegremente eu gosto de conversar com ele ele chegou abatido acabado arrastado literalmente eu pensei será que esse cara passou a noite num plantão difícil emendou com outro plantão e está agora aqui na minha frente quebrado mas eu sentia que era algo espiritual que estava junto com ele e aí ele ligou o celular falando com alguém eu vi que ele estava discutindo com uma pessoa discussão pesada eu não fiquei claramente interessado na discussão isso aí seria prestar atenção na vida do outro eu nem sabia o teor da discussão o que eu percebi é que ele estava altamente irritado e eu estou sentado ele estava perto e aí claramente eu comecei a sentir uma baixa de energia em mim uma sensação horrível de morte gente uma coisa assim me pegando eu falei cara veio algo muito pesado espiritualmente com ele ou talvez ele tenha lidado com algum paciente que partiu hoje e ele ficou impactado ou pegou a carga disso mas cara que carga mortal é essa e eu tive que fazer um trabalhão de energia para poder vencer aquela sensação ruim que era muito pesada fui para casa depois desgastado e em casa tomei um banho me ajeitei e só no dia seguinte que eu estava plenamente recuperado dessa carga só que na noite seguinte a esse caso numa saída do corpo um mentor espiritual me falou que tinha algo muito pesado que não deixaram eu ver para eu não me identificar e que foi desviado para mim porque ele é uma pessoa ótima mas estava num problema pessoal com uma pessoa muito pesada e ele entrou na carga e mesmo sendo uma pessoa boa ele estava com a vibração bem baixa naquele dia que não era o normal e algo muito pesado encostou e eles desviaram para mim porque eu teria condição de salvá-lo livrá-lo e aí me falaram assim desde a noite anterior você não percebeu nós preparamos você e sua energia para no dia seguinte esse encontro que já estava mais ou menos dentro das possibilidades para você poder tirar o peso dele nós te preparamos um dia antes você fez o trabalho correto segue em frente então estou contando para vocês a história de um médico muito bom mas que estava num dia ruim e aí algo pesado agarrou porque aí alguém vai falar semelhante atrás semelhante ele é uma ótima pessoa porque que algo ruim agarrou uma ótima pessoa pode ter um dia muito difícil e aí abrir brecha e uma ótima pessoa pode andar na rua dar uma topada e quebrar o pé estamos encarnados pessoal não vamos exagerar achar que tudo é espiritual tudo é kármico não tem as coisas do mundo e tudo pode acontecer a qualquer um de nós estando na matéria incluindo a morte do corpo humano a qual nós não sabemos qual será o momento estamos sujeitos a isso desde que nascemos e ao estudar a parte espiritual temos que encarar isso de frente não é fugir não é sintonizar com algo ruim nós vamos tentar o melhor possível mas coisas pesadas acontecem na matéria e faz parte do jogo o importante é qual é o entendimento que nós temos disso qual é o grau de compreensão que a luz nos deu para entender essa desorganização essa entropia no plano material vamos lá o coração do iniciado espiritual é dourado essa é uma metáfora antiga que usava o princípio da alquimia onde o vil metal passando pela o cadinho sob a ação da pedra filosofal se transformaria em ouro então esta alquimia na verdade era interna era uma metáfora que os ocultistas usavam era um homem de metal enferrujado de ignorância de medo e de um monte de coisas ao passar por uma iniciação que é o cadinho onde ele vai ser testado se ele passa ele se transforma no iniciado um ser dourado de ouro já não é mais de metal transformou-se até um dia se tornar um hierofante um mestre dentro daquela tradição a qual ela abraçou e está indo em frente então você fala está de coração dourado significa não é mais o coração antigo cheio de medo cheio de ignorância cheio de arrogância cheio de tranqueira é um coração cheio de amor cheio de luz generoso aberto para a vida e para o infinito um coração de ouro um coração dourado e para mim pessoal estar falando desses apontamentos é uma honra estar aqui compartilhando isso com vocês observem a vida como está como a humanidade está muito agitada observa as redes sociais observa as coisas e observa a turbulência que é a agitação sabe um monte de coisa e observa o teor disso que nós estamos compartilhando o alto a luz não se deixa levar pelos momentos os altos e baixos tem uma luz maior em tudo e você não precisa acreditar no que eu estou falando é sintonia tua e do teu coração de alguma forma você não precisa seguir uma religião uma doutrina para você ter esse caráter caráter é seu sabe agora o caráter mesmo seu direciona seu comportamento sua maneira de ser e tudo que você está buscando na sua vida então é uma honra poder falar de apontamentos dos iniciados espirituais sempre baseado na luz que não é coisinha ilusória agora de internet youtube instagram é coisa perene não pertence a cultura nenhuma pertence a luz maior está aqui sendo veiculada em muitas formas e maneiras o eterno pode se expressar com zilhões de formas espiritualidade pode se expressar com zilhões de expressões e ninguém está certo totalmente nem errado totalmente simplesmente observa aquilo a que ponto te leva fez você pensar fez você sentir fez você melhorar só ter contato com aquilo isso é da luz vamos lá é bom existem também Eury quanto tempo aí por favor cinco minutos só eu acho que eu vou passar aquela gravação é o seguinte pessoal o material que eu trouxe é muito grande então eu vou jogar para o próximo programa no domingo as dez da manhã vai vir a sequência desses tópicos que eu estou abordando aqui com vocês hoje e eu vou colocar uma gravação que deve ter quatro minutos mais ou menos vai dar tempo Eury essa gravação foi feita aqui na rádio Eury mais ou menos em dois mil e dois cara vinte e poucos anos foi gravada aqui na rádio é um texto que eu cheguei e li com uma trilha sonora na época era o Evaldo Ribeiro que alternava o programa com o Tomás comigo e eu pedi coloca essa música de fundo aqui eu vou falar de improviso que eu estou sentindo eu hoje resgatei esse áudio quero dividir com vocês escutem a partir daí aí no final volta só para a gente finalizar tá bom Eury gente por favor escute isso daí espero que leve algo bom para vocês nossos sonhos não são apenas sonhos podemos vencer desde que nossa vitória seja sempre sobre nós mesmos podemos competir desde que seja sempre com o objetivo de crescimento de consciência de paciência de luz como nenhum ser humano é igual ao outro logo não há como competir com ninguém de fora porque não existe ninguém igual a você ou a mim ou a qualquer outro cada ser humano é único na existência portanto você e eu podemos competir mais dentro de nós mesmos com aquela parte nossa insidiosa estranha chamada então pelos orientais de ego aquela parte inferior da nossa personalidade que teima em levar nosso humor para baixo que teima muitas vezes em carregar o nosso coração para as águas turvas da obsessão e da depressão essa é a competição que interessa para cada um de nós vencer a nós mesmos a grande vitória é essa sem essa vitória tudo mais é derrota porque é possível vencer os outros esmagando-os mas isso não é vitória isso é aquilo que os homens da terra fazem buscando galardão medalha posição e poder entretanto onde está nisso a felicidade sucesso poder nada disso é felicidade felicidade é estado íntimo é contentamento é equilíbrio é amor e quem poderá dar para você o que só você mesmo pode alcançar por equilíbrio e estado íntimo de consciência portanto sua batalha nunca foi e nunca será com ninguém mas apenas com você mesmo aí dentro o poder não existe na verdade o que existe é a ilusão do poder o que existe realmente é você aí dentro eterno imperecível e que precisa tomar posse dos potenciais divinos que você carrega latentes dentro de você mesmo assumir sua condição de consciência de consciência imortal mesmo dentro do corpo temporário mas ainda consciência imortal sempre sua vitória é sobre você mesmo e não adianta pisar nos outros tentando poder não adianta passar os outros para trás no final você mesmo é o derrotado da história a única vitória que interessa é a vitória sobre você mesmo essa batalha é sua e ninguém poderá vencer o caminho que é só seu e que é dentro de você sempre será e por toda eternidade por onde você for você estará acompanhado de você mesmo aí por dentro portanto para estar em boa companhia no futuro melhore agora cresça agora e caminhe com dignidade sempre para frente buscando o melhor com defeito sim mas tentando trabalhar isso tentando ir para frente pois o grande vencedor é aquele que vence a si mesmo Euri isso aí é de 2002 cara 22 anos antes e que legal que eu estou aqui 22 anos depois falando nesses temas e ainda coerente com tudo isso aí cara e é uma honra para mim estar aqui pessoal fiz essa semana 63 anos e eu posso dizer para vocês estou cada vez mais espiritualista e sem isso eu estaria vazio por dentro eu agradeço muito ao alto por ter me dado a chance de trabalhar com esse conteúdo e estou tentando na maneira que eu posso ser honrado e digno nessa senda falta muito ainda não sou mestre nem pretendo ser porque ser mestre dá um trabalho porque além de dar conta de você tem que dar conta dos discípulos e eu não estou dando conta nem de mim mesmo cara então é legal caminhar como estudante espiritual aprendiz do infinito e quem sabe tudo é o todo nós aí vamos caminhando devagarzinho e fazendo o melhor que nós pudermos tá bom então ó até mais até o próximo programa um abraço a todos e aí Obrigado.